Olá, bem-vindos a mais um vlog. Então, já não nos viemos há bué tempo, mesmo. Não sei quanto tempo, mas algum. Pelo menos em termos de vlogs, já não faziam há algum tempo. E a questão é que eu tenho tentado fazer vlogs ao longo... Eu já ando para aí há três semanas, ou duas, a tentar fazer vlogs, mas nunca dá, porque eu começo, esqueço o meu meio-dia que estou a fazer vlog e pronto. Fica um dia um bocado estranho e sem muito conteúdo. Portanto, hoje vou fazer. E eu acho que hoje vou conseguir. Porquê? Porque hoje... Hoje não, porque ontem foi o meu último teste. Finalmente acabaram... Foi ontem? Sim, segunda. Finalmente acabaram os meus testes e eu estou muerta. Mas esta semana tenho trabalhos para entregar, portanto... Eu não estou de férias, obviamente, e depois... São logo os exames a seguir. Muito giro. Não sei se vos interessa, mas eu vou-vos dizer. Tenho usado este creme hidratante, que é da Clean & Clear. E hoje eu não usava isto, tipo, estes cremes da Clean & Clear. Para ir da altura dos merengues com açúcar da música. Eu vou maquilhar e já nos falamos. Então, só para vos atualizar. Eu fiz isto no meu quarto, porque eu voltei à adolescência, estão a ver, e decidi pôr pósters. Mas isto vai, isto é que são revistas de moda. Eu achei que isto está demasiado vazio. Eu ainda não decidi, tipo, se gosto mesmo. Portanto, se gostarem, me digam. Vocês não vão dizer, portanto... É um bocado diferente. Pronto, e eu vou sair de casa. Queria-vos mostrar o meu outfit, só que... Eu tenho vergonha, porque o meu espelho, tipo... Sem eu filmar o espelho, ou tirar fotografias no espelho, ele não parece sujo. Só que, pois eu olho bem e ele está a mim mesmo sujo. Mas eu vou-vos mostrar a mim mesmo lá. Perdoem-me, ok? Bem, está sujo. Pronto. De usar este top, que é da H&M. E este top, eu comprei em preto e em branco, na H&M, agora há pouco tempo, porque eles estão tipo a 10€ e são menos gires. Depois estou a usar este bralete de... De onde? Da Woman's Secret, acho que foi. Calças... Paisara? Ou pool? Não sei. E Nike! Pulo, pulo! Ignorem o meu quarto atrás, que está um bocado desarrumado. Eu vou me despachar, eu tenho que ir para a colada. Ah, pessoal, chega a nova. Está aqui o Marcos. Olá, Marcos. Estou de pé despovenido. Estou bom. Se vocês são subscritores regulares, conhecem o Marcos. Se não, se vocês são subscritores regulares, conhecem-me de causa de ir de mulher. Exato, exato. Sou um velho amigo. Está muito calor aqui, eu não sei como é que este pessoal está a aguentar. É uma estufa, literalmente. E, ó, pessoal, estou aqui a passar perto do Arco. Fui fazer uma cena, que eu não sei se estranho se dizer, mas vou a cena mesmo, fiz a apelação. Vou bem ao autocarro, porque vou ter que acessar o Mara. E vocês já não veem a Ciumara à bué. Portanto, eu já vos dou. Ok? Até já. Então, estou aqui à espera da Ciumara, porque ela foi tratada na cena. Tenho uma cena para vos contar, pois é. Mas eu queria pôr, tipo, numa posição melhor. Em que custasse menos segurar em vocês, estão a ver. Então, o que eu tenho para vos contar é que eu arranjei um estágio e vou começá-lo amanhã. Já? É amanhã. Amanhã é a quarta. Começá-lo amanhã. E eu não sei se vos posso dizer qual é que é o estágio, mas tipo, eu suponho que seja na boa. É tipo, num designer de moda português. E eu vou fazer o marketing. E ainda está aqui a Ciumara. Estás a fazer um vlog? Estás a fazer um vlog. Ah, e como estava a dizer há bocado, só os subscritores, mesmo antigos, é que sabem quem é a Ciumara. Que ela já não aparece aqui. Ai, é que aparece. É mesmo? Tipo, já há algum tempo. Não, para aí há um ano. Que não assiste o meu vídeo. Queres mesmo? Ah, eu queria, se me quiseres dar. E os gais? Então, pessoal, estou a ir para casa e estou com dor de cabeça. Eu acho que é por causa das alergias. Tenho que tomar aquela Ciumara. Então, pessoal, cheguei agora a casa. Espero que o tal não caia, porque ele está, tipo, preso na janela. Só porque eu estou a dizer há bocado das alergias. Eu não sei se vocês têm alergias. Ou se, pronto, fazem uma ideia de colar. Não sabe o que é que são alergias. Têm aquelas alergias ao pólen. E eu gozava, não é gozava, mas dizia, ah, que engraçado, tens alergias. Eu não tenho. Até o ano passado, em que andei para uma semana com dor de cabeça impossíveis, tomava grufene, melhorou, não passava. Liguei à minha mãe e ela, Joana, experimentei comprar aéreos, que é uma coisa que as pessoas que têm alergias tomam. Uma das, pode ser essa. Eu experimentei e passaram as dores de cabeça. Perdem, têm alergias. E pronto, portanto, o que eu vou fazer neste momento é tomar um aéreos e fazer uma cena que eu adoro, que eu descobri recentemente, descobri, não descobri, mas comecei a fazer mais recentemente, que é, não sei porque é que vos vou mostrar, mas tipo. Que é comer, isto é bem mexicana, tortilhas, não me diz, não é? Tortilhas e a esta de mancha, com molho de guacamole. É isto, e isto é bom, é um humor tipo salsa, com sabor abacate, é tipo guacamole, só que sem ser aquele mesmo efeito caseiro, porque esse aí, sim, esse é mesmo bom. Estou sempre a mudar de sério, em cada vlog eu estou a ver uma série diferente. Comecei a ver, a rever, aliás, 9.0, 2.0. Oh, meu Deus, porque eu estava a precisar de uma série assim, de chill, daquelas tipo, em que nós não sentimos nada, porque não nos identificamos com nenhum problema deles, porque eles são todos podres de ricos. Já agora, o vlog vai continuar para amanhã, em princípio, porque hoje eu não fiz grande vlog. Portanto, vocês vão continuar aqui comigo. Vlog, o meu jantar vai ser este, é tipo rúcula, com massa, que é colorida. Estava em desconto, é da milanesa, por isso é que eu estou a comer da milanesa, porque estava em desconto. E um bife de frango e, um bife não, um hambúrguer. E é isso. Então, pessoal, estou aqui à espera da Silmana. Decidi mostrar-vos vários ângulos, que é este. Este aqui fica com duplo caix, estão a ver? Este não fica com duplo caix. E é isso. Eu continuo com o nosso de cabeça, o Eris não passou, portanto, não sei. Então, pessoal, quando vou tomar café com a Silmana, é isso que acontece. Ela liga a pessoa e a signora. Portanto, vocês são a minha companhia. Vocês, na verdade, a vim, nós nem vamos tomar café, vamos beber vinho, para relaxar. Eu vou beber vinho com vocês, perentemente. Por isso, vão buscar um copo de vinho e bemos os dois. Ou as duas, depende. Já agora, isto é no Largo do Entenda, que era conhecida como uma área, mas aqui não é. Ali, ao fundo, para ali, é uma área. Então, Simara. Simara, já me pode dar atenção? Já não está o telemóvel. Está-me cá. Estou? Eu acho que lhe vou tirar os telemóveis. Acá, castigo. Já vi. Então, pessoal, já cheguei a casa e eu vou dormir, portanto, amanhã nós vemos, porque é, tipo, daqui a uns segundos, porque eu vou continuar o vlog, obviamente, porque eu acho que quero mesmo documentar o meu primeiro dia de estágio, porque deve ser um momento giro. Portanto, vemos amanhã, pessoal. Até amanhã. Até já, que é daqui a bocado. Beijinhos. Olá, bom dia. Estou atrasada, portanto, vou só mostrar-vos o outfit. Ok, isto não dá para perceber. Tipo, muito básico. Então, cheguei a casa. Ok, tudo. Crianças. Só queria dizer que o estágio foi muito fixe. Eu acho que o esposo de onde é que é. É a minha filha preferida, que é um estilista. Tipo, é na parte de marketing. Eu acho que já vos tínhamos dito isso ontem. Ok. Isto é a minha mala. Meu Deus. Hoje está muito calor. Eu queria bueta ir e ir à praia, mas tenho trabalhos de grupo para fazer. Portanto, vou almoçar e daqui a bocado vou para a Nova. É tipo almoço, pronto. Só que eu acho que vou guardar para o jantar, porque acho que vou ter que jantar lá na Nova. Estão triste. Portanto, vou fazer alguma coisa. É isso, pessoal. Estou aqui nesta posição estranha, porque eu estou à procura se tem arroz. Porque eu já não faço arroz. Tipo, há meses. E não estou a exagerar. Está sempre massa, porque é muito mais fácil. E eu gosto de comer muito massa. Hey, pessoal. Então, já fiz o almoço. E pronto. Tipo, separei porque não dava arroz com risóis de camarão e rúcula. Uhul. Pronto, vou comer. Pessoal, estou a chegar à Nova e está tipo mil calor. Vocês não têm noção. Eu estou mesmo cheia de calor. Pessoal, nós viemos aqui ao terceiro piso e apanhar um bocado de sol. E já disseram que não havia sol. Mas afinal, há este espaço, que é onde eu vou. Para onde eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.